E aí? Como é que eu tô? Tô bem? Uuuuh, pra onde é que tu vai desse jeito? Vai arrasar o quê? Vou pra igreja, tu não quer ir com a gente não? Ah não, não vou não É uma amiga minha da igreja que chamou pra gente ir Vamos! Ah não, mano, eu vou ter que me arrumar Eu não, vai demorar muito Ah vamos, ainda dá tempo Ela vai chegar daqui, acho que uma meia hora Ah é, né? Vou ficar aqui fazendo o quê? Ah, tu tá quase pronta, bora com a gente É Quer saber? Eu vou Ah, que legal E aí meus queridos milionários Como é que vocês estão? Estão bem? Estou eu aqui de novo pra falar sobre Baixo autoestima, um assunto Que muita gente já passou por isso E aquele que tá acima do peso Passa por isso e eu sei muito bem Porque eu já passei por isso Passo por isso e tem um problema com isso, amiga E o negócio não é bom O negócio não é beleza Por quê? Porque a gente acaba se relaxando de uma forma Que a gente vai deixando passar, 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 passar E aí quando a gente vê A gente tá um tribofum, um dragão Um bicho feio, todo arrepiado Porque a gente não se cuida Cris! Bora! Ela chegou! Ela chegou! Oi! Oi! Vou pra igreja? Tô pronta Ah, tá Entra Com licença E aí? Tá animada pra ir pra igreja? Ah, sim! Eu tô bem animada pra ir pra igreja Minha irmã vai com a gente Ai, que bom! É! Ah, ela tá descendo É... Oi! Oi! Cris, essa é a Fernanda Prazer Fernanda Essa é a Cris Prazer Cris Aí depois você vai dizer assim Ah, meu marido me abandonou Pela uma gostosa da esquina Ah, meu marido me abandonou Pela aquela que só se acha Ah, meu marido me abandonou Pela aquela bonita ali Que só quer ser o que não pode Não, minha filha Ele somente te abandonou Porque ele via uma outra Mais bonita Mais arrumada Mais perfumada Mais agitada E você ali Toda quebrada Mano do céu Aonde foi que tu foi arrumar um troço desse por aí? Ai, o que que eu faço? A menina de chinelo vai pra igreja? Não é minha culpa dela ter vindo desse jeito E aquele cabelo? E aquele cinto que nem mais que tá Se tem coragem de usar? Ai, eu não sei não Não sei nem o que falar, não Se ela tá feia assim O problema é dela Não Sem falar naquele cordão, né? Que parece até uma gargantilha de cachorro Uma corrente de cachorro Eu não tenho coragem nem cara De dizer que ela tá assim Não, mana Eu não vou comentar mais nada, não Faz alguma coisa Porque aquela bolsa Acabou com o mundo da terra Não, tu arrumou isso aonde? Foi no brechó que tu sempre vai? Mana, faz alguma coisa Porque senão eu não vou Eu não vou andar com um tribo fudece por aí, não Tá bom, peraí Eu vou tentar falar com ela Peraí Tô falando isso, meu querido Porque eu estava desse jeito de casa, meu amor Fui fazer um vídeo desse agora Esses dias aí Fiquei passada Quando eu me vi com cabelo desse tamanho Olha isso Menino, quando eu vi esse vídeo Eu disse Nossa, como eu estou relaxada Como eu estou feia Como eu estou acabada Não, vamos nos arrumar Vamos nos sentir E pra te falar, amiga Depois que eu comecei a me arrumar Depois que eu comecei a colocar uma roupa boa Eu me senti tão bem A minha autoestima assim, ó Subiu E eu disse Égua Ela me subiu E eu tô ainda do jeito que eu quero Ainda não cheguei ao quilo que eu quero E eu tô me sentindo tão bem E as pessoas me elogiando Foi pra igreja Os irmãos, as irmãs Dizendo Nossa, como você está bonita Está bem Está bem E eu pensei Nossa, o que ela quer dizer com isso? Ela estava um tribofo antes Ai, amiga Eu estou tão feliz Que a gente vai pra igreja Assim Tu ainda vai passar em casa, né? Pra trocar de roupa Não, amiga Eu já estou pronta Essa é a melhor roupa que tenho, mana Ah Tá Ah Sabe que eu comprei um dia desse Um vestido tão lindo Ia ficar tão lindo em ti Não, não, amiga Não Eu amo essa roupa O meu cordão Amo Ele não é decotar Ele só mostra um pedaço assim, ó Da camisa Do braço Só um pedaço Não, amiga Não vai dar Porque eu não gosto de roupa decotada, sabe? A igreja Ele Não, ele é lindo Você não quer Testar Sei lá Vai que fica legal Soltar esse cabelo Pentear assim, sabe? Ah, amiga Tá bom Meu cabelo é assim mesmo Ele vem um pouquinho bagunçado Mas Só passar um pouquinho de água E tá bom Tenho certeza Ficaria bonito Vamos Sim, sim Tenho certeza Amiga Não se preocupa Ah, tá Tá bom então Tá certo Tá Mas o que eu vim dizer pra vocês aqui Pessoal É o seguinte Depois que eu comecei a me arrumar Me ajeitar Andar Chequérrima Aí Eu venho me sentindo tão bem Tão bem Que eu disse Nossa, é isso que eu quero Eu não vou esperar pra depois O que eu posso fazer agora Então o que eu venho falar pra vocês é Se você tá assim Com a sua baixa estima Lá embaixo Tenta se arrumar Tenta se agitar É tão bom como você Começa a receber um elogio Do que você andar toda feiosa Amiga Solta o mesmo pra me fazer Sair de casa com uma pessoa dessa Ah, o que eu posso fazer? Eu vou passar vergonha Com essa menina no meio da rua Ah, também não é assim, né? Não faz isso Tadinha, né, bichinha? Capaz do lixeiro querer Levar essa menina Achando que ela É um lixo descartável E eu não faço isso Solta o mesmo que tem essas amigas aí Meia doida Ah, também não é assim, né? É, tá bom Então se ajeita Se arruma E vamos seguir em frente Porque o resto irá acontecer Com força, fé, foco Energia E tudo vai dar certo Principalmente Colocando Deus em primeiro lugar Na sua vida Se você tá tentando emagrecer Coloca Ele como O rei Da sua vida Do seu corpo Que eu sei que Ele vai te ajudar Porque Deus Ele não quer ver O nosso sofrimento Tá bom? Meus amigos Isso que eu tinha pra falar Pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado E eu tenho uma notícia Pra te dizer, coração Olha, o nome do canal mudou Como vocês viram aí embaixo Tá? Não é mais Mili Branco É Mickey Gomes É a inicial do meu nome Mixleite Que é o meu apelido Mickey E Gomes Que é o de Tá? O meu sobrenome De Tá? O povo tava dizendo Que tava tudo difícil Que tava difícil de pronunciar E realmente Branco É o nome holandês Então vamos colocar O nome brasileiro Deixa tudo na farofa Que assim fica mais fácil E lá no Instagram Também mudou Porque aí fica tudo mesmo fácil Aí Mickey Gomes Com dois S No Instagram No final E a gente se vê No próximo vídeo Fazendo os vídeos De luta diária Desse emagrecimento Que já deu certo Agradeça Antes que chegue Eu já tô feliz Porque eu acho Tô magra Eu vou ficar assim Uma germa Até Amiga Gente Eu tô até com vergonha De estar com essa roupa Ridícula aqui fora Oi Vamos pra igreja? Tchau Tchau Tchau